O deslegado do Estatuto do Desarmamento do PT foi o aumento da violência e a sensação de impunidade para assaltantes. Já a internação compulsória de dependentes do CRAC, negada à Prefeitura de São Paulo por membros dos direitos humanos infiltrados, é a alegria dos traficantes do PCC. Mas como afirma sempre o meu amigo Bolsonaro, os patrocinadores do desarmamento e omissos contra a Cracolândia em São Paulo como ator Fábio Assunção, nem sempre serviram de exemplo para a sociedade. O mundo acha que arma traz segurança, mas não é bem assim. Muitas vezes a gente não sabe lidar com uma arma, principalmente em situações de risco, situações de perigo. Reagir com uma arma muitas vezes pode transformar a situação em uma coisa muito pior e trazer, enfim, coisas irreversíveis, né? Filho da puta, pede um autógrafo pra ele.